Olá alunos do primeiro ano, hoje o nosso assunto é Roma, bem-vindos a mais uma aula de história. Roma teve sua história dividida em três fases, monarquia, república e império. Por mais que todo mundo acredite que o império foi a fase mais importante de Roma, mas foi na república que os fatos mais importantes aconteceram. Foi na república onde Roma conquista os maiores territórios. Foi na república onde Roma conhece mais as leis. Foi na república que acontecem as fases mais importantes de Roma. Então vamos conhecer a história de Roma. Roma tem uma história bastante peculiar que vai ser contada por Virgílio no livro Aeneida. Essa história é de um príncipe que se chama Enéas, que vai fugir para a Península Itálica, quando os gregos invadem Troia. Então Enéas funda a cidade de Alba Longa, no território romano. Então, muito tempo depois, dois irmãos que queriam ser o rei de Roma, inclusive um deles era a tia, o avô dos irmãos Romulo e Remo, ele ganhou e então ele joga os meninos no rio Tibre. E os meninos são protegidos por um deus e então mandam uma loba para amamentar esses meninos, que crescem fortes e saudáveis e voltam e se vingam e matam esse tio, o avô e fundam Roma. Só que Romulo e Remo se desentendem e Romulo mata Remo e então funda Roma. Não se sabe se essa história é verdadeira ou falsa, mas o que nós sabemos é que o primeiro rei de Roma se chama Romulo. O que nós sabemos também de início é que Roma era uma vila bem pequena no começo. Roma teve sete reis. Foram reis latinos e rei etruscos, que foram os reis mais importantes. Quer dizer, foram os povos mais importantes de Roma. Dentro deles nós tivemos reis sabinos ou latinos, que foram Romulo, Numa Pompilio, Túlio Hostilio e Anco Marzio. E os ex-etruscos foram Tarquínio Priscos, o velho, Servilho Túlio e Tarquínio Avogante. Então vamos lá, vamos saber quem eram os cidadãos romanos. Eram os nascidos em Roma. Nós vamos ter aqui os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios, eles eram cidadãos proprietários de terra. Os plebeus eram cidadãos mais pobres. Os clientes eram os estrangeiros que prestavam serviços aos patrícios. E os escravos eram os capturados em guerras ou por dívidas e compunham a base da sociedade romana. Os patrícios eram os fundadores de Roma e seus descendentes, os mais proprietários de terra. Os plebeus, os unis livres e não possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Os clientes eram dependentes dos patrícios e lhe davam proteção, que lhe davam proteção e trabalho em troca de seus serviços e de voto nas eleições. Os escravos eram prisioneiros de guerra e seus descendentes, ou pessoas que não pagavam suas dívidas. Se nós pensarmos um pouquinho, aqui quando a gente fala de cliente, a gente pode lembrar do clientelismo aqui no Brasil. Até mesmo porque o clientelismo vem desses clientes aqui. Inclusive, os clientes fazem o serviço de manufatura, artesanato e até mesmo serviços comerciais como um todo. Lembrando que Roma expandiu seu comércio pelo mar Mediterrâneo. Não vamos nos esquecer disso. Vamos lembrar, na política de Roma, que o rei responde pelo poder executivo, mas o rei era eleito pelo Senado. E o Senado tinha um poder legislativo, que era a maior força romana. Era a instituição romana que escolhia o rei. E a gente também vai ter a Assembleia das Cúrias, que ia lá e ratificava as leis do Senado. E a Assembleia das Cúrias era formada pelos patrícios, que ia lá e endossava as decisões do Senado. E a monarquia romana teve o seu fim após disputas entre os latinos e os etruscos. E o último rei foi Tarquino Soberano, que era um rei etrusco. E o problema dele foi que ele pretendeu governar acima do Senado. Após o conflito político, Tarquino fugiu e o Senado proclamou a República Romana. Vai existir também uma história para o rei Tarquino e a Lucrécia. Que o rei Tarquino, ele estava pressionando a Lucrécia para a Lucrécia cometer adultério. Mas a Lucrécia era filha de um patrício e noiva de um patrício também. E a Lucrécia, para ela não cometer adultério, ela tira a sua própria vida, ela se mata. E Tarquino foge. E o Senado, por causa da vacância do trono, proclamou a República Romana. Então, está aqui. Lucrécia morta por conta de Tarquino. E 509 a.C. proclama-se a República em Roma. Então, República significa coisa pública. Trata-se do período em que conhecemos de maneira clara a separação do que é público e do que é privado. É um modelo de governo onde o público vai ser valorizado. Vai ser a expansão romana, como a gente já falou no início da aula. A gente vai ver aqui o tamanho do território que Roma vai ficar. Isso aqui vai ser através de guerras, do exército que Roma vai criar. Roma fez com que aumentasse o número de escravos e plebeus no território, aumentando também as edificações por representatividade. Assim, foram criadas a tribuna da plebe, uma assembleia de plebeus que tinha o poder de barrar as leis do Senado. E cria as leis das doze tábuas, que garantia a isonomia da justiça. As doze tábuas é um conceito jurídico romano. São juízes que devem julgar tudo com isonomia, ou seja, com igualdade. E os patrícios, lógico, eles não vão ficar satisfeitos com isso, não. E aí, a gente vai ter a formação do nosso primeiro triunvirato, que é o poder de homens. Esse primeiro triunvirato, ele vai surgir para controlar as conquistas dos plebeus. Porque, lógico, os patrícios, eles não estão felizes. E foram dois triunviratos na história de Roma. Nosso primeiro triunvirato vai ser com Crasso, Pompeu e Júlio César. Mas aí, o que vai acontecer nesse primeiro triunvirato? Após a morte de Crasso em batalha, Júlio César vai entrar em conflito com Pompeu, sendo acusado de altos gastos públicos na conquista da Galha, porque o Júlio César vai conquistar muitos territórios. Só que César, ele vai derrotar Pompeu e vai se tornar um ditador perpétuo de Roma. Como ditador, Júlio César vai conceder cidadania a estrangeiros e promover a construção de obras públicas. Suas medidas, elas vão desagradar muito aos patrícios. E César vai ser morto apunhaladas pelo Senado. Vai ser aquela cena onde todo mundo, todos os patrícios vão chegar em Júlio César e vão dar uma facada em Júlio César, dentro do Senado. Cada um vai chegar e vai dar uma apunhalada em Júlio César. Não vai ser uma cena bonita. Então, quando Júlio César morre, e com a morte de Júlio César, nós vamos entrar no nosso segundo triunvirato. No nosso segundo triunvirato, nós vamos ter Otaviano, Marco Antônio e Lépidos. E o que será que vai acontecer nesse segundo triunvirato? Porque é muito poder de novo na mão de três. A gente já viu que o primeiro não deu certo. Cada membro vai receber um pedaço de território romano. Mas, lógico, eles vão entrar em conflito novamente. No final, Otaviano vai derrotar Marco Antônio na Guerra do Ásio e vai se proclamar o imperador Otaviano Augusto, o divino. Otaviano Augusto, ou esse Augusto, aqui, esse Augusto, não é um nome, é um título que significa o divino. Então, se vocês conhecerem alguém que chama Augusto, significa o divino. E aí ele vai dar fim à república. E já vai vir a fase do império. E aí, a gente acaba essa aula por hoje. Meninos, não se esqueçam de fazer o módulo 11 e 12 e as atividades propostas e de aplicação. Tá bom? Não se esqueçam. Nesse primeiro momento, que a gente está em casa, vamos fazer as atividades de aplicação também. Quando a gente voltar, nós corrigimos todas. A gente corrige todas as aplicações e nós tiramos as dúvidas das que a gente teve dificuldade ou que a gente teve alguma dúvida. Tá bom? Até a próxima aula.